o salve rapaziada hoje eu trago para vocês mais uma nova iso aí com o tema do filme matrix conhecida mais como matrix ios né foi dado esse nome por conta do tema do filme né então vamos estar analisando aqui qual versão estou falando digitando aqui o inv tá ruim ver 1903 e a copiação do sistema 18362.356 tá é a versão tá então você que já conhece o trabalho da regra creator com certeza você deve ter aprovado né deve deve ter aquela certeza né tem a certeza que sim essa aqui está muito boa muito otimizado então vamos conferir vamos ver aqui os processos né rapaziada vamos ver aqui o consumo de processo e o consumo de cpu como vocês estão vendo aqui tá baixo né o consumo agora nós vamos ver a com relação ao espaço em disco né espaço em disco quanto está sendo consumido espaço em disco de 53gb está consumindo apenas 24 né é tamanho de iso é 3gb e 19 tamanho de iso tá e você consegue através através da 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 praça do explorador você ainda consegue ver né você tiver assistindo um filme até consegue ver né consegue ver a área de trabalho através do explorador de arquivos e os temas os temas nós temos aqui temas e ferramentas tá eu vamos em temas aqui antes que eu me esqueça né e aqui em temas rapaziada nós temos dark temos light tá vamos ver aqui a era 11 dark você observa que os ícone acompanha papel de parede também né e da cor verde né eu tava nele então eu tô indo aqui por aqui agora a era 11 light né a era 11 light tá vamos para o dark mac ios tá aí ficou dark agora tá em mac aos light também essa versão aqui mac ios tem essa aqui também né já fica azul tá tudo azul tá e nós vamos vamos agora rapaziada viu os a tela de fundo aqui tem três opção muito bonito também né muito bacana também rapaziada ou e tem essa aqui também ó deixa eu dar uma olhada aqui e tem essa aqui também que eu achei muito massa também rapaziada é muito massa mesmo e os ícones é que você tá um show de bola plano de energia vamos ver os plano de energia para uma energia temos aqui ó alta performance e baixa latência para os seus jogos tá rapaziada temos aqui revista extremo performance é só você escolher testar qual é melhor né e também meu otimizado mesmo né eu sinceramente só não troca porque as o que eu tô aqui a foco saiu aqui ó e também é boa tá e e o que mais ferramentas né aqui as ferramentas tem ferramenta que você instalar o endStory temos a ferramenta que você instalar você mais mais que já foi instalado aqui algumas versões de forma rápida memória e crime também para otimizar a memória tá memória e crime tá navegador e também vem com o navegador tá bem viu rapaziada navegador lembrando né tem algum Chrome tá oi e também vem com atalhos aqui ó de editor do registro vem com atalho do painel de controle vem com atalho de serviço vem com ferramenta para excluir arquivos temporários vem com o que mais e tá se eu vou fechar aqui despoluí aqui a imagem vem com ferramenta para desativar impressora caso você queira ativar você pode tá ativando aqui em um né spoiler off e spoiler updates off update um da vontade eu vou tá ativando aqui o pidente para estar na loja aí depois você pode tá aí desativando caso você queira entendeu rapaziada e para você baixar qualquer programa da loja você tem que estar com Windows update ativado depois baixar você desativa e consegue usar os programas tá rapaziada só reforçando esse erro aqui é por conta de já ter o microvisual ser aqui já incluso né já tem aqui umas versões aqui aqui para otimizar a memória um tá as atualizações aqui tem até 2022 tá e aproveite galera que aproveite enquanto a gente ainda tá aqui trazer esse tutorial porque o canal editorial eu não sei se vocês perceberam o canal editorial tá acabando aqui no YouTube né então aproveita as vezes aí que tá sendo postada ao o máximo aí tá rapaziada e tem muito nosso colega tá desanimando por conta né é baixo orçamento aí tá difícil né financeiramente aí né então vamos aproveitar as vezes aí né rapaziada fortaleceu é deixando o like né e também eu peço a vocês também dá um pulo no canal do rede global e no rápido e tudo lá também tá fazer dá uma moralzinha lá também tá e é isso galera atualização são essas atualizações aqui né até 2022 tá vamos receber atualizações tá até 2022 aqui tem 2019 já pulando aqui para 2022 se não me engano né as atualizações que tem aqui pelo que entendi acho que até 2019 aqui né é até 2019 químico visual sem 2022 aqui tá isso galera hoje é me despeço de vocês aqui